Faz tanto tempo E ela foi embora Me deixou sozinho Sem os seus carinhos O que faço agora? Faz tanto tempo E ela foi embora Me deixou sozinho Sem os seus carinhos O que faço agora? Por onde estiver Ouça o meu lamento Os voltes depressa Me tira desse tormento Por onde estiver Ouça o meu lamento Os voltes depressa Me tira desse tormento Te amei demais Lidei demais Você nem ligou Entreguei a você Mesmo sem perceber O teu falso amor Te amei demais Lidei demais Você nem ligou Entrei no seu jogo Fiz papel de bobo Você me enganou Entrei no seu jogo Fiz papel de bobo Você me enganou Faz tanto tempo E ela foi embora Me deixou sozinho Sem os seus carinhos O que faço agora? Faz tanto tempo E ela foi embora E deixou sozinho Sem os seus carinhos O que faço agora? Faz tanto tempo Por onde estiver Por onde estiver Ouça o meu lamento Os voltes depressa Me tira desse tormento Por onde estiver Ouça o meu lamento Os voltes depressa Me tira desse tormento Me tira desse tormento Te amei demais Lidei demais Você nem ligou Me entreguei a você Mesmo sem perceber O teu falso amor Te amei demais Lidei demais Você nem ligou Entrei no seu jogo Fiz papel de bobo Você me enganou Entrei no seu jogo Fiz papel de bobo Você me enganou E eu quero chamar Pra cantar essa canção Comigo Ele, meu amigo Lourenço Pinheiro Obrigado, meu amigo Rick Braga Amigo, novamente estou aqui Hoje eu vim pra te pedir Um conselho seu Me diz o que fazer Para esquecer Quem já te fez sofrer Mas você já esqueceu Confesso Que ainda ama essa mulher Faço tudo o que ela quer Te entreguei meu coração Amigo, só você que me entende Sabe como estou sofrendo Sei que sofro sem razão Eu bem que te avisei Ela só quer o seu dinheiro Hoje sofre como eu sofri Porque cometei o erro Essa mulher não é sua Ela é mulher de boa Sem futuros pra você Amigo, novamente estou aqui Hoje eu vim pra te pedir Um conselho seu Me diz o que fazer Eu bem que te avisei Ela só quer o seu dinheiro Hoje sofre como eu sofri Porque cometei o erro Essa mulher não é sua Ela é mulher de boa Sem futuros pra você Música Música Preciso gentilmente te encontrar Para me tirar Para me tirar da solidão Você é a garota que eu quero Pra ser a dona do meu coração Não sei por que ração me apaixonei Só sei que sem você não sei viver A vida para mim A vida para mim só tem sentido Se algum dia ficar junto de você Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo E sem você não sou ninguém Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, meu bem Te amo, te amo E sem você não sou ninguém Desde quando eu te conheci Olha, eu não consigo esquecer Tudo que eu mais quero nessa vida Benzinho Benzinho é ficar perto de você Não sei por que ração me apaixonei Só sei que sem você não sei viver A vida para mim só tem sentido Se algum dia ficar junto de você Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo E sem você não sou ninguém Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo E sem você não sou ninguém Desde quando eu te conheci Olha, eu não consigo esquecer Tudo que eu mais quero nessa vida Benzinho é ficar perto de você Não sei por que ração me apaixonei Só sei que sem você não sei viver A vida para mim só tem sentido Se algum dia ficar junto de você Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo E sem você não sou ninguém Te amo, te amo Te amo, meu bem Te amo, te amo E sem você não sou ninguém E sem você não sou ninguém Hoje amaneci feliz da vida Ontem à noite a Renata me ligou Dizendo que está arrependida Por ter perdido Por seu amor Seu amor sou eu Eu pedi tanto pra Deus Pra Renata voltar E ele me atendeu Seu amor sou eu Seu amor sou eu Seu amor sou eu Seu amor sou eu Eu pedi tanto pra Deus Pra Renata voltar E ele me atendeu Ela vai voltar Ela vai voltar Tô muito feliz Tô muito feliz Tudo que eu quis Ela vai voltar Ela vai, ela vai voltar Vai voltar sim Ela vai voltar Vai voltar pra mim Tô muito feliz Tô muito feliz Tudo que eu quis A Renata vai voltar É Rick Braga Seu amor Seu amor sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Seu amor sou eu Eu pedi tanto pra Deus Pra Renata voltar E ele me atendeu Seu amor sou eu Seu amor sou eu Seu amor sou eu Seu amor sou eu Eu pedi tanto pra Deus Pra Renata voltar E ele me atendeu Ela vai voltar Ela vai voltar Tô muito feliz Tudo que eu quis Ela vai voltar Ela vai, ela vai voltar Vai voltar sim Ela vai voltar Vai voltar pra mim Tô muito feliz Tudo que eu quis A Renata vai voltar Eu quero oferecer essa música Pra Roberta e Manu Lá em Pinheiro Riqui Braga E Renata Rodrigues Vai, vai, saudade Por favor, saudade vai E diz pra ela E diz pra ela Que roubou a minha paz Vai, 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 saudade Vai, vai, saudade ela é um sonho meu Não sai da lembrança Não sai da lembrança O amor que a gente viveu O amor que a gente viveu Mais uma carta Eu escrevo a minha solidão A sua ausência A sua ausência terroriza A sua ausência terroriza A gente se adora A gente se adora Saudade bandida Seja minha amiga Traz ela agora A gente se ama A gente se adora Saudade bandida Seja minha amiga Traz ela agora Vai, vai, saudade Por favor, saudade vai E diz pra ela Que roubou a minha paz Vai, vai, saudade Ela é um sonho meu Não sai da lembrança O amor que a gente viveu Não sai da lembrança Não sai da lembrança O amor que a gente viveu Mais uma carta Eu escrevo a minha solidão A sua ausência terroriza O meu coração Vai, vai, saudade Ela é um sonho meu Não sai da lembrança Não sai da lembrança O amor que a gente viveu Não sai da lembrança O amor que a gente viveu A gente se ama A gente se adora Saudade bandida Seja minha amiga Traz ela agora A gente se ama A gente se adora Saudade bandida Seja minha amiga Traz ela agora Pode falar de mim Pode pensar o que quiser Mas o amor de rapariga Não troca o poro do qualquer Porque não existe cobrança Nem ciúme Sai com quem quiser É por isso que eu gosto De mulher de cabaré É por isso que eu gosto De mulher de cabaré Amor de rapariga É bom demais Porque não tem compromisso A gente se satisfaz Amor de rapariga É bom demais Porque não tem compromisso A gente se satisfaz Pode falar de mim Pode pensar o que quiser Mas o amor de rapariga Não troca o poro do qualquer Porque não existe cobrança Nem ciúme Sai com quem quiser É por isso que eu gosto De mulher de cabaré É por isso que eu gosto De mulher de cabaré Amor de rapariga Amor de rapariga É bom demais Porque não tem compromisso A gente se satisfaz A gente se satisfaz Amor de rapariga Amor de rapariga É bom demais Porque não tem compromisso A gente se satisfaz Riqui Braga E Renata Rodríguez E Renata Rodríguez Na onda do brega Amor de rapariga Tava bom demais Pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom Dura pouco Se a esmola demais O santo desconfia Logo vem o sufoco Tava bom demais Pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom Dura pouco Se a esmola demais O santo desconfia Logo vem o sufoco Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar Um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar Um namorado novo Tava bom demais Pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom Dura pouco Se a esmola demais O santo desconfia Logo vem o sufoco Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar Que eu vou procurar Um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar Um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar Que eu vou procurar Um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Que eu vou procurar Um namorado novo Essa vai ao meu amigo Alfredo Branson De Boa Vista, Roraima Meu prezado amigo locutor Eu resolvi escrever pro seu programa Pra lhe contar o quanto é difícil Viver distante da mulher que a gente ama Ela mora aqui nessa cidade E eu moro muito distante daqui Oh, locutor Você é muito importante E foi por isso que essa carta eu lhe escrevi E como eu Ela é fã do seu programa E com certeza sei que ela vai ouvir Locutor Diga a ela que a saudade Está me torturando Diga a ela que aqui nessa cidade Qualquer hora estou voltando Diga a ela que estou louco de vontade Pra matar essa saudade Pois ela está me matando Diga a ela que estou louco de vontade Pra matar essa saudade Pois ela está me matando Meu prezado amigo locutor Eu sonho com ela Toda noite em minha cama E é por isso que eu estou te escrevendo Ela vai ficar sabendo Através do seu programa E é por isso que eu estou te escrevendo Ela vai ficar sabendo Através do seu programa Meu prezado amigo locutor Eu resolvi escrever pro seu programa Pra lhe contar o quanto é difícil Viver distante da mulher que a gente ama Ela mora aqui nessa cidade E eu moro muito distante daqui Oh locutor Você é muito importante E foi por isso que essa carta eu escrevi E como eu Ela é fã do seu programa E com certeza sei que ela vai ouvir Locutor Diga a ela que a saudade Está me torturando Diga a ela que aqui nessa cidade Qualquer hora estou voltando Diga a ela que estou louco de vontade Pra matar essa saudade Pois ela está me matando Diga a ela que estou louco de vontade Pra matar essa saudade Pois ela está me matando Meu prezado amigo locutor Eu sonho com ela Toda noite em minha cama E é por isso que eu estou te escrevendo Ela vai ficar sabendo Através do seu programa E é por isso que eu estou te escrevendo Ela vai ficar sabendo Através do seu programa Música Música Eu não sei ficar distante de você Não dá pra ficar sozinha A saudade só me faz entender Eu quero teu carinho Você entrou na minha vida De um jeitinho tão bonito E até nasceu um grande amor sem fim Não quero jamais despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você Eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente E pra sempre com você Eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu não sei ficar distante de você Não dá pra ficar sozinha A saudade só me faz entender Eu quero teu carinho Você entrou na minha vida De um jeitinho tão bonito E até nasceu um grande amor sem fim Não quero jamais despedida Não quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você Eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente E pra sempre com você Eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Uou, 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 uou Amor, uou, 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 uou Você tem que saber que eu te quero Te espero ser bem mais que um amigo Até sonhei fazendo amor contigo Essa minha obsessão é um castigo Não é fácil controlar Tem um brilho em seu olhar Que me leva ao paraíso Como dói meu coração Sem você a solidão Pode acabar comigo Amor, amor, amor É uma chama Que vai queimando o peito de quem ama Você não sabe do meu sentimento Me olha e não percebe o meu tormento Você tem que saber que eu te quero Te espero ser bem mais que um amigo Até sonhei fazendo amor contigo Essa minha obsessão é um castigo Não é fácil controlar Tem um brilho em seu olhar Que me leva ao paraíso Como dói meu coração Sem você a solidão Pode acabar comigo Eu vou me levar ao paraíso Eu vou me levar ao meu sentimento Eu vou me levar ao meu sentimento Amiga Renata, como vai? É sempre um prazer te encontrar Passe a tempo que a gente não se via Na estrada da vida Meu amigo Rick Braga, eu vou indo É sempre bom encontrar você O seu amigo me abandonou E só me fez sofrer Meu amigo, é triste sentir essa dor De perder um grande amor Pois com o tempo vai passar Minha amiga, a vida é assim Cheia de desilusões Minha mulher também foi embora Amiga Renata, como vai? É sempre um prazer te encontrar Passe a tempo que a gente não se via Na estrada da vida Meu amigo Rick Braga, eu vou indo É sempre bom encontrar você O seu amigo me abandonou E só me fez sofrer Meu amigo, é triste sentir essa dor De perder um grande amor Pois com o tempo vai passar Minha amiga Minha amiga, a vida é assim Cheia de desilusões Minha mulher também foi embora Minha mulher também foi embora Minha mulher também foi embora Minha mulher também foi por ti Eu vou fazer uma festa de brega O local ainda não escolhi Eu vou chamar todos meus amigos O rei do brega pra cantar comigo Eu já liguei com o Edésio Nascimento Eu já chamei também o Denis Praga Eu vou chamar o Adilson Ribeiro, o Silvio Maxi, o Lourenço Pinheiro O Yildon Rai, o Vendizão Luiz, o Lindon Marins e meu amigo Zé Rai Pra festa do prega, eu vou chamar o Elvis Nascimento Daí do Cardoso, o Elis Cardoso, o Brito Júlio e o Sando Lúcio também Eu vou chamar, toda nada do prega Vai ser uma festa de arromba, bebendo e dançando No esfrega, esfrega Eu vou fazer uma festa de brega, o local ainda não escolhi Eu vou chamar todos meus amigos, os reis do prega pra cantar comigo Eu já liguei pro Edésio Nascimento, eu já chamei também o Denis Fraga Eu vou chamar o Adilson Ribeiro, o Silvio Maxi, o Lourenço Pinheiro O Yildon Rai, o Vendizão Luiz, o Lindon Marins e meu amigo Zé Rai Pra festa do prega, eu vou chamar o Elvis Nascimento Daí do Cardoso, o Elis Cardoso, o Brito Júlio e o Sando Lúcio também Eu vou chamar toda nada do prega Vai ser uma festa de arromba, bebendo e dançando No esfrega, esfrega Essa vai, pra minha amiga Débora, aí no Chegador Você dizia que me amava, que seu amor era só meu E eu de bobo acreditava, mas veja o que aconteceu Amei demais e dei carinho, mas veja só como é que é Hoje me sinto humilhado, estou nas mãos dessa mulher Amei demais e dei carinhos, mas veja só como é que é Hoje me sinto humilhado, estou nas mãos dessa mulher Agora você diz que vai embora Quem não mais me ama, vai me jogar fora Agora você diz que vai embora Mas veja quem te ama e quem mais te adora Não me abandone, os meus olhos choram Mas veja quem te ama e quem mais te adora Não me abandone, os meus olhos choram Você dizia que me amava, que seu amor era só meu E eu de bobo acreditava, mas veja o que aconteceu Amei demais e dei carinho, mas veja só como é que é Hoje me sinto humilhado, estou nas mãos dessa mulher Amei demais e dei carinho, mas veja só como é que é Hoje me sinto humilhado, estou nas mãos dessa mulher Agora você diz que vai embora Que não mais me ama, vai me jogar fora Agora você diz que vai embora Mas veja quem te ama e quem mais te adora Não me abandone, os meus olhos choram Mas veja quem te ama e quem mais te adora Não me abandone, os meus olhos choram 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 Não me abraçam E não voltam mais, os meus olhos choram História de amor, que ficou pra trás, que não volta mais Não quero viver só de momento, perdendo meu tempo, a te procurar Não quero viver só de momento, perdendo meu tempo, a te esperar Por que não diz que acabou? Por que não diz que é só de momento? É só de momento, momentos de amor, que ficou pra trás, que não volta mais Por que não disse que ela era assim? Queria me deixar na sua história, história de amor Que ficou pra trás, que não volta mais Não quero viver só de momento, perdendo meu tempo, a te procurar Não quero viver só de momento, perdendo meu tempo, a te esperar Eu quero mandar um abraço ao meu empresário Cícero e à minha empresária Aparecida Rodrigues, aí não chega tudo, Maranhão Tentei te esquecer mais uma vez, mas foi inútil Tentei te dar meu pobre coração, você não a aceitou E hoje eu vivo chamando seu nome, por favor escute amor Me diga se você me esqueceu, você tensa um novo amor Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Te juro meu bem, sem você eu não vou me acostumar Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Te juro meu bem, sem você eu não vou me acostumar Tentei te esquecer mais uma vez, mas foi inútil Tentei te esquecer mais uma vez, mas foi inútil Tentei te dar meu pobre coração, você não a aceitou E hoje eu vivo chamando seu nome, por favor escute amor Me diga se você me esquecer mais uma vez, mas foi inútil Me diga se você me esqueceu, você tensa um novo amor Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Te juro meu bem, sem você eu não vou me acostumar Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Te juro meu bem, sem você eu não vou me acostumar Tentei te esquecer mais uma vez, mas foi inútil